Se põe o sol Sobre a mata virgem Ao entardecer Tantas coisas lindas A gente pode ver Nesse lindo Pedaço de chão Quando o dia vem O caboclo sai Para pescar Outro amanhece o dia Tomando Guaraná Extraído da terra De ser essa poranga Mal és Eu jamais vou esquecer Das belas praias E do povo amigo De um povo amigo Que a todos recebe Sempre com sorriso Tu és e será Para sempre A terra do Guaraná Se põe o sol Sobre a mata virgem Ao entardecer Tantas coisas belas A gente pode ver Desse lindo Pedaço de chão Pedaço de chão Jamais vou esquecer Jamais vou esquecer Das belas praias E de um povo amigo De um povo amigo E a todos recebe E a todos recebe Sempre com sorriso E isso Tu és e será Para sempre A terra do Guaraná Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Transcrição e Legendas Pedro Negri